E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenoth, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Slap Battles aqui no Godenoth TV. E hoje estou aqui com a luva Quake, com o poder 50, velocidade 17, habilidade Shatter, e você precisa da conquista Blast Off Again. Pra conseguir essa luva aqui, ela é fácil, tá? Você só vai precisar de amigos com quantidades de tapas necessárias. Vamos lá! Primeiramente, você precisa ter a Berserk. Tendo a Berserk, você precisa de um amigo com a Romerun e um amigo com a luva Ua. Uma luva de 7 mil e um outro amigo com a luva de 20 mil. Então, o que você vai fazer? Qual que é a ideia de conseguir essa luva? Você precisa, primeiramente, pegar a Berserker e deixar no máximo. Deixou no máximo? Seu amigo vai usar a Ua em você, enquanto o outro amigo vai usar o Romerun. Então, é esse o combo que tem que usar. Depois disso, você vai ter essa luva, que dá pra carregar, deixar ela mais forte. Ela fica mais poderosa. E quanto mais você carrega, maior vai ser o terremoto. E você pode até enterrar. Carrega. Toma! Mandou a galera. Se estiver muito perto, você vai enterrar a galera no chão. Então, assim, é uma luva muito bacana. E faz muito tempo que eu vi ela. E eu gosto dela, porque ela é inspirada no ataque do Barba Branca, né? Na fruta do terremoto lá. Então, assim, eu já tenho um tempo. O que é isso aqui, mano? O que é isso? A nano tá ali, mano. Do nada caiu a órbita ali, aceitando o tapa. Ó. Carregou. Toma. Olha, ó. Tá enterrado, né, Luffy? Toma. Você não vai ser o rei dos... Que isso, gente? O cara tá amarelaço, mano. Vai, carrega. Toma. Ó, ele pega uma área boa, né? É uma luva bacana. É uma luva legal. Não é uma luva difícil de se pegar. Você só precisa ter amigos com esses tapas. Ou pedir ajuda no server. É interessante pedir ajuda. Acaba sempre tendo alguém que vai te ajudar. Ah, eu tenho o Room and Run. Ah, eu tenho o War. O War qualquer um pode ter. Ó, vamos ver se funciona. Vamos acordar aqui, ó. Não dá pra acordar. Mas pelo menos você tira o sono. É, você enterra o cara. Funciona assim. Ninguém dorme com o terremoto. Olha lá. Carrega. Toma. É, eu só achei estranho que não pegou no... Amerelinho ali, né? Isso que eu achei estranho. Ó, toma. Carrega. Tá, esse foi o máximo, tá? Eu carreguei até ele soltar o poder automaticamente. Dessa vez. Meu Deus do céu. Tomou um ali do God. Ó. Vai, então. Puxo. Vai, usa aí o poder. Ele usando todo torto. Tá, interessante. Então dá pra usar muito. Agora contra... Contra isso não dá. Não tem como. Rei em Minecraft. Entendi, cara. Cara, gostei dessa luva, galera. Eu já gostava do efeito dela. Porque eu adoro esse barulho. Esse barulho da habilidade aqui, ó. Eu acho sensacional. E agora que eu descobri que você pode usar ela quando o tempo tá parado. Ou você pode usar ela na galera que tá usando outras habilidades. Eu achei incrível, cara. Isso é muito bom. Ó, carrega. E parece que não conta tapa. Nossa, se contasse tapa ia ser muito apelão, né? Ó lá. Carregou. Azul, vermelho, púrpura. Não! Perdi meu ataque. Toma. Eu tô com 41 mil tapas, galera. Tô jogando de pouco em pouco. Tento pegar Bob. Até hoje eu tento pegar Bob. Teve uma vez que eu fiquei uma hora resetando meu avatar. Pra tentar pegar Bob resetando naquele momento, né? Pra você fazer rápido. E sabe o que é engraçado? Eu peguei outra luva. Eu peguei outra luva nessa tentativa de pegar Bob. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Na tentativa de ficar tentando pegar Bob. Eu peguei essa luva aqui, ó. Que é aquela luva que você pega aquela orb, sabe? Eu acho que não, não. Não é o Link, não. Eu não lembro qual que é agora. É aquele que se vira um coraçãozinho, sabe? Eu não lembro agora. Mas nessa tentativa de pegar a Bob, apareceu o orb. E eu só encostei. Antigamente tinham passado informação errada. Depois comentaram até que tinham realmente passado informação errada. Nossa, cheguei tomando tapa aqui danando. Toma. Ia recarregar, né? Ia carregar, ó. Toma. Que isso, gente? Vocês viram aquilo? Só o corpo dele mexeu e deu tapa. Ele deu dois tapas seguido. Que absurdo, mano. Nossa, que combo que eu tomei ele agora. Mas pelo menos... Cadê o cara dormindo? Pega o cara dormindo. Pega. Ai, minha habilidade agora foi censurada no tapa. Toma. Olha lá. Pega, pega, pega. Pega esse cara aqui, ó. Deixa eu dormir. Toma. Até eu fui enterrado com o Reverse. Ah, fica atordoado ali, ó. Pelo menos você fica atordoado. Cara, esse som é o som mais chato do jogo. Tinha como... Ter como você censurar esse ronco, né? Toda vez que eu vejo alguém dormindo... Eu já pego o Table Flip ou alguma coisa que... Que consiga arrancar essa pessoa do sono, cara. Ai, eu soltei o E. Era pra ter pegado. Outra habilidade também... Que é uma habilidade chata de lidar é quem tem essa árvore. Ó. Ai, eu soltei o E pra tentar cravar ele na terra ali, mas não deu certo. É uma pena que essa luva não dá tapa, mas se desse tapa ia ser um farm monstruoso. Imagina, cada pessoa que você acerta fosse um tapa no terremoto. Ia ser incrível. Vamos lá, ó. Carrega com E. Ah, não! A bomba! O míssel. Uma das habilidades também complicadas de lidar. Parece que é uma luva besta, mas eu acho uma luva também chata de lidar. Essa luva do... Do jatinho. Ai, tomei o tapa. Olha o tamanho da mão do Gustavo, ó. Toma, Gustavo. Carrega. Errei. Mandei pra longe. A não é tá lá, ó. Com banda. Ai. Toma seu salve aí, ó. Amoai! Nossa, tomei! Eu esqueci. Eu juro pra vocês que eu esqueci a luva. Mas é aquela luva que é inspirada, acho que em Undertale também, né? Eu acho que é inspirada em Undertale. Depois que você pega esse orb, você desbloqueia aquela luva aqui e você consegue virar um coração. Que você fica imune, assim, sabe? Você consegue ficar viajando. Ai, ai, ai. Bomba, bomba, bomba. Eu só não lembro o nome. Porque depois que eu desbloqueei e ouvi o nome, eu ia conseguir achar. Mas é uma luva fácil, assim. Só tem que esperar. Acho que deve ser uma das mais fáceis. Da classe das fáceis. Que é... Acho que é a Phase, ó. É a Phase, galera. Essa foi a luva que eu consegui também. Ó. A habilidade dela é essa aqui, ó. Permeable, o nome. Ai, você consegue ficar viajando. Ai, ó. Vamos ver. Errou! Vem. Toma. Olha lá. Toma. Toma você também. Ai, você... Ah, tô muito curralado. Ai, você vem aqui, ó. Você fica imortal, tá vendo? Ó. Mortal. Até que eu só perda a Nana aqui. Ah! Agora não teve grito. O grito foi meu. Mas esse daqui foi uma luva também que eu desbloqueei. Tô mostrando como um extra, porque... É uma luva, assim, que... Vamos ver o poder dela. Não tem muito o que falar sobre ela pra vocês. 50 de dano. Velocidade 16. Habilidade... Permeável. A Quake eu gostei. A Quake... Eu não sabia desses detalhes da Quake. Olha lá, ó. Ah, não. Ah, não. O cara tá roncando mesmo, mano. O cara tá roncante, mano. Vocês acreditam nisso? Olha o cara dourado ali, ó. O cara tá douradaço, mano. O cara tá muito dourado. Ele, tipo assim... Ele fica invencível, né? Com isso. Eu tô com a God ali, ó. Tomando tapas, ó. E agora? Agora você não tá invencível. Ó. Toma. Oxi, tomou outro tapa, meu. Esse daqui tá muito estranho, mano. Ele tava me batendo com o corpo dele. Ai! Ô, podia ter uma conquista, sim. O que vocês acham? Eu... Eu... Podia ter uma conquista, sim. Acho que a ideia é boa, hein. Eu só não sei se eu consigo... Voar pelo... Pelo limbo, né? Pelo limbo, não. Pelo... Vamos ver. Vamos fazer o teste, ó. Eu consigo voar? Eu caio. Ah, ele voa. Ele voa até. É o limite dele, né? Mas eu percebi que na metade da recarga... Ele simplesmente... Acaba. Então, assim, ó. Você ativou. Vai até a metade. Então, você conta ali, ó. Você vai vendo a barrinha. Você tem até a metade... Pra utilizar... Quase até a metade, né? Um pouquinho... Um pouquinho diferenciado, né? Agora, deixa eu fazer um teste aqui que eu tô curioso também. Ó, vamos ver. Se eu conseguir fazer esse parkour aqui, porque... Eu tô meio... Sem fazer. Ó, mas qual que é a ideia? Pega os tapas. Pegou os tapas, certo? Ó. Se der as caras aqui, é tapa, hein. Ó. Ah, é isso que eu queria saber, ó. Se eu consigo voar lá da ilha... Por cima. Ó. Chega até a ponte aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá perigosa na noite, né? Tá perigosa, hein? Ó, o que que é isso? Não dá pra usar o E com esse? O Quake é melhor, galera. O Quake eu consigo usar... A habilidade que eu dou para o tempo. Que foi... Vocês viram, né? Não sei se... Foi o momento ali. Mas vocês viram que eu consegui usar e foi muito engraçado, mano. Mas é isso, galera. Graças a todos que assistiram. Eu só queria mostrar o Quake mesmo. E mostrar pra vocês aqui também que eu liberei essa luva. Que é uma luva que... Vocês viram que dava pra desbloquear outro... Que é a Phase. E é isso. Pra desbloqueá-la, se você achar uma orb preta brilhando no mapa... Você pega, encosta nela. Que daí você ganha aquela conquista. E a Quake... É aquilo. Uma pessoa precisa dar um Romerun. Você precisa atacar com o Berserk. Outra pessoa precisa atacar o O.A. E aí... Você vai deixar o Berserker no máximo. 100%. A pessoa vai usar o O.A. em você. Na direção do Romerun. E depois disso tudo... É... Ele vai usar o Romerun e você ganha a conquista. Você ganha a Quake. Você ganha essa conquista aqui, né? Mas é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Até o próximo episódio de Slap Battles. Tamo junto. Meu Deus do céu. Bugou muito ali, né? Valeu e ó. Falou.